Foi empurrando o Atlético. É, até que demorou até o gol de um caso do Flamengo. Só saiu os 36 minutos, uma saída de bola errada do Thiago Felton. Ele deu os passos, deu o corredor para o passe do Toró para o Leonardo Moura. O Leonardo Moura se projetou, o Thiago Felton não conseguiu chegar. Continuou dando espaço para o Léo Moura. E aí, na minha opinião também, quem contribuiu depois do futebol cruzado do Léo foi o Aranha, que dava para ele chegar nessa bola. A bola passa debaixo do braço dele. É, o Atlético tomou esse gol depois de dar muitas oportunidades para o Flamengo. Rou muitos passos na saída de bola, deu muito espaço. O Flamengo teve a oportunidade de finalizar, das suas nove vezes, cinco dentro da área. E três minutos depois, o gol da virada do Flamengo. Agora o Everton se projetando, participando da jogada, fazendo assistência para o Cleberson. E o grande mérito do Cleberson na jogada é que ele bateu de primeira. Ele não deu chance para a marcação encostar nele. E aí ele surpreendeu todo mundo. O Cleberson passou boa parte do primeiro tempo acompanhado de perto pelo Renan, com qualidade à área do Flamengo. O Flamengo aperta a saída de bola, aperta com competência e rouba, como ele fez agora. E olha só, hein? A jogada do Everton. Ele vai caminhando, tentando a dividida. Foi para o chão. O Everton, a chance do Adriano. Ele fez o toque para trás, é para o Everton. A chance do gol, batalha, gol! Gol! O do Flamengo! Everton! Everton! Em duas oportunidades dentro da área. Ele foi usando o corpo. Caiu, jogada normal. Adriano, trabalhou o lance. Ela sobra para o Everton e na saída do Aranha, ele toca novamente no cantinho para fazer o terceiro gol do Flamengo do Maracanã. Três para o Flamengo, um para o Atlético Mineiro. E como entrou mal o Marcos Rocha, hein? O Everton é franzindo, ganhou no corpo dele, olha lá. Chega a puxar a camisa do Marcos Rocha, mas ganha no corpo também. Houve realmente o puxão da camisa. E a defesa do Atlético não achou nada de novo. Agora teve o puxão.